Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli hoje eu vou fazer a substituição aqui dos filtros, a limpeza dos filtros e substituição dos filtros de diesel aqui da FH200, mostrar pra vocês aqui como que faz a retirada do filtro do copinho que pega na base da bomba, eu tava reparando o filtro está muito sujo vocês tem que utilizar ou um alicate universal ou um alicate de pressão, entendeu? desculpa aí um pouco da filmagem aí, meio estranho que eu tô de baixo aqui a máquina tá molhada, entendeu? ó, se regulam ele pra poder pegar aqui nessa pecinha de baixo aqui ó, pressiona e roda depois dá pra tirar na mão galera se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, podendo compartilhar aí eu agradeço muito, valeu? frouxô, vocês vêm na mão aqui ó vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão, o negócio de ficar pausando pra tirar isso aqui não ó, vou mostrar pra vocês aí ó, como que tá aqui fiz a retirada isso aqui ó, isso aqui é o filtrozinho que fica na base da bomba na base da bomba, olha aqui, mostrando pra vocês aqui ó opa, tá pintado ali rapaz, deixa eu tirar aqui em cima que é melhor aqui ó olha aqui como que tá ó olha a sujeirada que vai pra dentro da bomba se não tiver essa telinha vou mostrar pra vocês aqui ó aí galera ó isso aqui, sempre vocês ficar reparando isso porque as escavadeiras o retro que tem essas essa base da bomba aqui essa sujeira vem dentro do tanque ou dentro de bombonas, entendeu? aí vocês sempre tem que fazer essa limpeza porque se você rodar com pouco óleo e sempre tá completando a sujeira que tá no tanque ela balança e vai pra tabulação ó lá e vem tudo pra esse copinho ou pros filtros que é antes da bomba porque senão filho destrói uma bomba ó como que tá eu vou fazer a limpeza disso aqui daqui a pouco eu volto mostrando como que tá os filtros da antes que fica antes da bomba valeu? o filtro de diesel da máquina daqui a pouquinho eu volto galera um abraço hein olá galera dando continuação aí ao vídeo né igual eu tinha falado pra vocês tava muito sujo olha como que eu deixei o copinho limpinho entendeu? por dentro tá beleza a telinha também tava muito suja eu desmontei você vem aqui ó e arranca essa parte aqui ó ó ó se arrancam aqui quem tiver bico de ar né dá pra dar um ar aqui dentro tirar as sujeiras ou lava com sabão mesmo entendeu? com água corrente aí vocês limpam isso limpam aí isso o kitzinho normal que você compra quando vem vem esse aqui a molinha vem essa borrachinha de vedação e vem o copinho é o kitzinho ali da base da bombinha entendeu? e outra coisa falando pra vocês esse aqui é a primeira sujeira que vem do tanque é o bruto daqui ele passa lá pros dois filtros principais que vão depois do filtro ele vai direto pra bomba valeu galera? agora eu vou fazer a limpeza lá dos filtros lá vou desmontar os filtros e vou mostrar pra vocês valeu? daqui a pouco eu vou voltando aí mostrando pra vocês aqui como que faz a retirada desses filtros esses filtros aqui são um filtro normal os antigos da Mercedes né? no MWM também daqui é o motor 229 entendeu? esse filtro aqui é a primeiro segundo entendeu? o diesel o que é que faz? ele vem da bomba lá da bombinha ele faz o retorno ele entra aqui filtra e aqui ele retorna pra base da bomba entendeu? a bomba principal que ela faz a faz a combustão lá né? lançando nos bicos aí pra pra queimar vou mostrar pra vocês aqui aqui é 13 milímetros entendeu? chave 13 aqui ó frouxou um pouquinho? instalou aí você já sabe que tá frouxa frouxa aqui ó aí aqui você tira um de cada vez não tem problema valeu? vou tirar aqui daqui a pouco eu volto fala aí galera beleza? voltando aí mostrando pra vocês aí eu fiz a retirada dos filtros eles não se encontram muito sujos vou explicar pra vocês quando esse filtro aqui esse tipo de filtro ele ele é desse tipo aqui assim ó você pode ver testar ele se ele não tiver sujo você pode reutilizar entendeu? por que? ele tá no muito sujo pô beleza tá muito sujo não dá não dá mas a gente vai testar aqui agora mostrar pra vocês como testa vocês tampam aqui embaixo com o dedo entendeu? e do outro lado vocês sopram com a boca mesmo não tem problema não faz mal não entendeu? mostrar pra vocês aqui ó não sei se vocês conseguiram ver né? porque sozinho filmando fica difícil o filtro tá limpinho tá limpinho eu soprei ele não tá sujo o diesel que saiu tá limpinho também então dá pra reutilizar eu tenho o que? tem uns 3 meses que eu troquei esse filtro aqui uns 3 meses por isso que eu eu tô garantindo que dá pra reutilizar entendeu galera? mas eu vou perguntar ao patrão se ele quiser trocar aí é com o patrão aqui valeu? aí daqui a pouquinho eu volto e outra coisa vou mostrar pra vocês só uma dica pra isso aqui quando você for colocar esse copinho aqui você não coloca ele vazio faz o seguinte vocês arranjam óleo aí óleo de motor ou óleo hidráulico entendeu? enche ele monta ele direitinho né? coloca ele assim que ele se trabalha assim com a mola pra baixo isso aqui encaixa lá em cima na base da da bombinha você pode encaixar ele primeiro e encher o copinho e depois colocar lá entendeu? aí vem vem da pessoa cada um trabalha do seu jeito entendeu? eu sempre trabalho assim eu coloco ele aqui dentro já mando ele completo cheio só alinho lá no local e boto ele pra pra funcionar valeu galera? daqui a pouquinho eu volto aí com a solução o que ele vai fazer com os filtros fala aí galera beleza? eu resolvi voltar aí só pra mostrar vocês como que estava aqui eu vou ter que trocar os filtros mesmo que eles estão muito sujos entendeu? ali não dá pra ver mas quando você passa a mão sai muita sujeira agarrada e é sujeira micro micro mesmo aí pode até ocasionar algum problema na bomba aí eu olhei direitinho falei com o patrão o patrão vai comprar lá os filtros olha aqui mostrar pra vocês se encontra dentro do copinho entendeu? olha aqui ó valeu galera daqui a pouco eu volto aí com a montagem dos filtros novos entendeu? mostrando pra vocês aqui ó olha lá como que tá sujeira sujeira valeu galera? daqui a pouco eu volto aí com a montagem um abraço vale galera voltando aí pra mostrar pra vocês eu coloquei na vasilha aqui o óleo de motor né pra poder encher o copinho eu coloco assim entendeu? chego lá alinho ele ele vai pressionar e vai colocar lá valeu? daqui fica na base da bombinha do óleo diesel vou mostrar pra vocês aqui valeu? aqui fica na base ali ó vou colocar ele lá na base da bombinha tá? e só apertar aquela polquinha embaixo ali valeu? daqui a pouco eu volto aí com o restante aí terminando de colocar os outros filtros que o cara o rapaz ainda foi comprar aqui os filtros valeu galera? valeu galera? voltando aí com a substituição dos filtros aqui do sistema de do do óleo diesel né? tô o copinho né? aquela hora que eu tirei aqui tava sujo daqui a uns filtros novos entendeu? só uma dica toda vez que vocês forem trocar o os filtros retirar o copinho aproveita troca essa borrachinha sabe por quê? essa borrachinha ela pode te deixar na mão e outra coisa se você puder pegar as velhas e deixar por alguma parte da máquina em algum local aqui de fácil acesso por quê? se acontecer de uma dessa que pocar fica ruim você tem as outras velhas mas serve quebra um galho valeu galera? vou fazer colocação aqui outra coisa toda vez que vocês forem trocar o filtro vocês separam o óleo diesel limpo coloca o filtro e enche os copinhos pra não ficar perdendo aquele tempo danado de ficar batendo bombinha entendeu? aí você tem enche o filtro cagar a máquina toda tá? é uma dica aí do seu amigo Carlos Maggiore valeu? aí os copinhos estão tudo limpos achando o filtro aqui eles entram prensados mesmo entram prensados tá? aí eu vou achando pra vocês aqui ó colocando aqui aí depois eu tenho colocar as borrachinhas lá que eu não coloquei ainda não tá? é um pouco dificultoso porque tem uns aqui que são um pouco apertado entendeu? pra colocar valeu? mostrando pra vocês aí aí eu vou colocar esse óleo diesel aqui dentro e vou colocar um de cada vez ali valeu? daqui a pouquinho eu volto aí finalizando o vídeo valeu galera? beleza? voltando aí mostrando pra vocês já foi instalado já os dois filtros cheios já filtros novos entendeu? as borrachinhas daqui de cima da base foi trocada dos dois lados as velhas se encontram aqui e agora vou mostrar pra vocês como se retirar ar do sistema tipo assim pô você botou o filtro cheio beleza mas só que aqui nessas tubulações que você tirou entrou ar conforme você liga o equipamento o que que vai acontecer? ela vai entrar no sistema e vai acabar morrendo matando o equipamento matando a máquina entendeu? desligando ela vou mostrar pra vocês aí valeu? beleza? venho finalizando o vídeo aí mostrando pra vocês agora como que tirar aqui o o ar do sistema ah beleza eu quis botar o copinho vazio pô cara tranquilo vai ter que bater essa bombinha aqui com aqui frouxo na entrada aqui da bomba entendeu? que ali é a entrada ali é a chave 19 aí você utiliza uma chave 19 de estria você vai ter que bater aqui até sair se você quiser também utilizar o retorno você pode aqui a chave 17 nessa válvula que essa é a frouxa e bate até o ar sair do sistema beleza? eu vou frouxar aqui pra poder sair valeu? mostrar pra vocês aqui sem cortar vocês gostando do vídeo aí daquela moral entendeu? não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante valeu galera? que isso aí ajuda muito lá no canal tá? aí a gente sempre tá fazendo vídeo novos vídeo ensinando entendeu? batendo aqui ó ó ó o ar saindo o ar saindo o ar saiu todo beleza ó pouquinho ar tinha ó agora você vem fecha entendeu? pra não ter problema é bom você utilizar a chave 19 de estria entendeu? pra você sempre ter melhor pegada beleza aí aqui ó é bom depois de você apertar lá dar uma batida um pouco aqui pra dar pressão entendeu? beleza galera valeu? vocês gostando do vídeo aí daquela moral se inscreve no canal não esqueça de assinar lá o sininho de notificações valeu? um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli